E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês um videozinho aleatório essa tarde porque agora em editar chegou ao meu conhecimento uma ferramenta de IA que cria uma música pra você por meio de alguns comandos você vai lá editar, criar uma música de tal estilo musical em tal idioma para tal coisa você dá seu comandinho básico, né? E o IA cria exatamente uma música pra você e com base nisso criei algumas aqui pro canal e vou colocar todas elas pra vocês ouvirem e depois vocês já comentem qual delas vocês acharam mais legal e aproveita, entra no link aí e cria a de vocês e comenta com a música de vocês aí pra todo mundo ficar sabendo como que é a sua música que estilo você escolheu e como você criou, beleza? Então, sem mais delongas, bora pras músicas! Esse é o Ralfes, o rei do tutorial Ele sabe tudo, é o cara do Jeixinho Impact Se você tá perdido, ele é o guia oficial Com o Ralfes, você vai destruir no combate É o Ralfes, o Ralfes Ele traz vazamentos, te deixa por dentro de tudo É o Ralfes, é o Ralfes Acompanha o canal e se joga no mundo Não tem segredo que ele não revele Com vídeos diários, ele é insaciável Eles jogam caixa real, é verdade Com o Ralfes, o entretenimento é embate Esse é o Ralfes, o rei do tutorial Ele sabe tudo, é o cara do Jeixinho Impact Se você tá perdido, ele é o guia oficial Com o Ralfes, você vai destruir no combate É o Ralfes, é o Ralfes Ele traz vazamentos, te deixa por dentro de tudo É o Ralfes, é o Ralfes Acompanha o canal e se joga no mundo Não tem segredo que ele não revele Com vídeos diários, ele é insaciável Eles jogam caixa real, é verdade Com o Ralfes, o entretenimento é embate Eu tô ligão, fingindo que não De olho no Ralfes, mandando a informação É isso aí Jeixinho Impact Yonka está raio No canal do Youtube, ele tá o rei Meu, Turiá, Turiá Guia e vazamento Ele traz tudo isso num só momento Ralfes é o cara, é o mestre da arte Quem é fã de Genshin sabe, tá ligado Ele me paga Os bastos Ralfes, nós queremos estar Nas ricas seteiras, não tem pra onde escapar Jeixinho Impact E o Ralfes da raio Com o Ralfes, o comando a gente se dá bem demais Eu tô ligão, fingindo que não De olho no Ralfes, mandando a informação Jeixinho Impact E o Ralfes da raio No canal do Youtube, ele tá o rei Meu, Turiá Eu tô ligado, fingindo que não De olho no Ralfes, mandando a informação Saixinho Impact E o Ralfes da raio No canal do Youtube, ele tá o rei Meu, Turiá Tutoriá Que vazamento Ele traz tudo isso num só momento Ralfes é o cara, é o mestre da arte Ele é fã de Genshin, sabe, tá ligado Ele parte Os passos no Ralfes, nós queremos estar Nas ricas seteiras, não tem pra onde escapar Jeixinho Impact E o Ralfes da raio Com o Ralfes no comando, a gente se dá bem demais Nos passos do Ralfes, nós queremos estar Nas dicas seteiras, não tem pra onde escapar Jeixinho Impact E o Ralfes da raio Com o Ralfes no comando, a gente se dá bem demais No mundo de Jeixinho, aventuras a explorar Com o Ralfes no Youtube, sempre a nos guiar Guiar Guiais e dicas, lançamentos e novidades A paixão por Genshin, nunca acaba é de verdade Pelos campos de monstros Voando a nossa visão Dos sonagens incríveis, cada um com sua missão Eu sigo os passos desse mundo virtual Do Jenshin Impact, meu vício sem igual Nas terras de Ita e Vata, eu me aventuro É o Ralfes que é meu caminho seguro Ele traz tutoriais, dicas de habilidades Vazamento e novidades São suas especialidades Com o E aprendo a dominar os elementos Seja como viajante, ou como nomes, como atentes Oh, 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 oh É o Ralfes que leva a explorar Os cegueiros se enchem sem hesitar Acaba a atualização, meu coração fica com poder Eu sigo os passos desse mundo virtual Do Jenshin Impact, meu vício sem igual Nas terras de Ita e Vata, eu me aventuro É o Ralfes que é meu caminho seguro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confia meu caminho seguro Eu sigo os passos desse mundo virtual Do Jenshin Impact, meu vício sem igual Nas terras de Ita e Vata, eu me aventuro O É o Ralfes que é meu caminho seguro Ele traz tutoriais, dicas de habilidades Vazamentos e novidades São suas especialidades Com ele apenas combinar os elementos Seja como viajante Ou como nobres combatentes O É o Ralfes me leva a explorar Os cegredos de gente sem hesitar A cada atualização, meu coração vibra Com poder de gente, minha alma se liberta Com poder de gente, minha alma se liberta Obrigado.